Aconteci, nem amor, nem compromisso, só feio por mereci Do jeito, do jeito, do jeito que tu senta, ninguém senta No afremidinho, em câmera lenta Do jeito que tu senta, ninguém senta No afremidinho, em câmera lenta Em câmera lenta Em câmera lenta vai descendo assim Rebola a princesa jogando pra mim Em câmera lenta vai descendo assim Rebola a princesa jogando pra mim